Ei, dia 20 de setembro, nós vamos nos reunir na casa do nosso amigo Cleimmar Que Cleimmar? Marta Dávila Águas Clara Luiz Ávila Luiz Ávila Luiz Cleimmar e Marta Dávila Exato Os carolenses, os carolenses, nós vamos jogar isso A gente vai fazer lá alguma coisa lá, sei lá, alguma coisa pra fazer Não vamos nos reunir, já tá todo mundo que puder ir É ali Águas Claras É Morro dos... Morro Grande Morro Grande, Parada 93 Não precisa levar a cavalo 20 de setembro, mais ou menos por ali É semana para ouvir É, o local de bonda a gente se reunir, toma um trago lá Isso, olha aí Não precisa levar nada Nada, nada O aporreado vai estar lá presente Mas nós vamos lá